O que é o Fernando Ferreira? Este é o canal do Fernando Ferreira. Deixem um clique aí no Facebook ou no Youtube para que este canal comece a ser subscrito e comece a crescer. Tenho uma novidade para vocês. Temos muitas coisas para vos apresentar hoje. A primeira coisa que gostaria de partilhar convosco era que nós temos um livro, um maravilhoso livro, Os Milagres de Jesus. Muito lindo, muito interessante. Cada capítulo apresenta vários estudos bíblicos sobre o bocado, sobre a restauração do homem, sobre os milagres de Jesus. Muito interessante. Eu vou só ler umas gotas desta água viva e vão ver que realmente aqui destilha o grande amor de Deus, da palavra de Deus. É como nós irmos estudar a Bíblia. Portanto, no capítulo A Videira e o Seu Fruto, a verdade presente a 26 de Abril de 1994, diz, fazei tudo quanto ele vos dissere. O resultado é contado da seguinte maneira. E aqui está o relato. Depois vai para o relato de São João 15, 1 a 5. Começa em São João capítulo 2, versículo 5, em diante, até o versículo 11. E depois vai ilustrando com vários versículos bíblicos. Por exemplo, Génesis 40, 9, 1 a 11, 1 a Coríntios 10, 4, e que diz que iam beber-o todos de uma mesma bebida espiritual, porque viviam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Portanto, aqui está a apresentação de um livro magnífico, que apenas destilei algumas gotas que apresentam este livro. Este livro tem dois exclusivos, mas há mais. Se quiserem pedir para mim, eu arranjo, muitos mais. O preço, ainda não sei, ainda não editei para fazer aos milhares, mas penso que se conseguirmos fazer um milhão de livros deste livro, aí ficaria por meio euro este livro. Mas vamos já falar de outro livro que tenho aqui. mandei vir, aí está a caixinha, a caixinha das surpresas. Vamos ver o que é que esta caixinha ainda nos reserva. Este aqui sim, é muito conhecido este livro. Esta semana, já distribuí alguns livros, distribuí sempre estes livros. Vamos pôr aqui alguns. Já chega? Não, já chega. Eu só devia vir à carga. É bom pôr mais livros na minha parpeleira para distribuir, na minha sacola também. Estarmos a preparar a nível mundial para distribuir bilhões e milhões e milhões e milhões de livros. Na Igreja Adventistas, no sétimo dia, em São Paulo, vai ser distribuído, só nas rondezas de São Paulo, que São Paulo é enorme, são 10 milhões de pessoas que vivem lá, 10 milhões de pessoas, e está-se a pensar em imprimir o grande conflito, ou a grande controvérsia, uns cerca de 2 milhões, 3 milhões, talvez, de livros. Só em São Paulo, mas em todo o mundo. Penso que nós iríamos conseguir, pela graça de Deus, pelo nosso esforço, e pelo menos também que vou fazer, conseguiremos distribuir mais de 10 milhões, que não é muito, 10 milhões, isto era o meu alvo. Há coisa de um ano, 10 milhões de livros, o grande conflito. Chegou a essa altura, é agora, eu vou, pelo menos, editar mil livros, vou mandar editar, com a colaboração do meu círculo de amigos, o círculo de leitor, uma boa leitura, faz bons amigos, e este livro é muito baratuxo, como costumo dizer, 2 dólares, 2 euros, 2 euros em português, para quem vive em Portugal. Também vamos editar em português, vai estar em português, mas numa nova, uma nova capaz, uma nova encadrenação, muito mais bem ilustrada, com outro grafismo, talvez, com o mesmo conteúdo, com o mesmo conteúdo, o grande conflito. E já começo a ter planos para distribuir hoje, alguns, tenho distribuído sempre, o último que eu distribuí foi a coisa de umas semanas, esta semana não distribuí nada ainda, porque estive muito ocupado. Então, estive muito ocupado com o quê? Com o meu trabalho, não é? Com o meu trabalho. Estive ocupado também nas minhas terras, estive ocupado na minha, na minha, não, no meu trabalho, a empresa não é minha, mas, que ainda estive ali a descansar a coisa de meia hora, durante, durante alguns minutos, há cerca de meia hora estive ali a descansar, alguns bocados, porque o meu corpo está mesmo abatido, ou a minha alma está mesmo abatida. E é neste sentido, que nós temos que nos preparar fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Fazer a oração, nunca se esqueçam, de interceder uns pelos outros, interceder por vocês mesmos, a primeira coisa, a primeira coisa, que devem aprender na vida, é ter uma relação aberta com Deus, uma relação espiritual, uma relação de amizade, através da sua palavra, através do estudo da Bíblia, e da oração, que é o batismo diário, cada manhã. Essa é a promessa que eu fiz, que eu fiz quando iniciei o meu trabalho com Deus, em 1985. Foi uma promessa que eu fiz. E todos os dias estudo a Bíblia, estudo um bocadinho o Espírito de profecia, e agora, o que é que nós temos que fazer mais? Não chega só estalar a Bíblia, não chega só orar e fazer, é preciso trabalhar. Vamos falar nas notícias em geral, daquilo que está a acontecer a nível mundial, eu gostaria de chamar a vossa atenção, que nós estamos no tempo do fim, os últimos acontecimentos estão aí, às portas, e tudo aquilo que eu vi, e que presenciei, e que posso aqui relatar em poucos minutos, são várias notícias, que uma delas é falta de trabalhadores na área dos aeroportos, dos aviões, é verdade isto. Em Portugal, há falta de milhares de pessoas na área da restauração, ou seja, onde, ali no Algarve, aqui em Portugal, no Algarve, os hotéis estão super lotados de gente, mas não têm gente para atender, cameiros, pessoas para a restauração, pessoas para a copa, pessoas para atender as pessoas, isto tem uma característica do tempo do fim, porque as pessoas apanharam uma brodoada, uma brodoada de trabalho, e ficaram sem trabalho, e fizeram outras coisas, e saíram desses lugares, e arranjaram outros trabalhos, onde podem ter o seu sustento próprio. Isto está a criar crise económica, no sector do turismo em Portugal, muito, muito turismo em Portugal que há, mas há pouca gente a trabalhar, isto é irreversível, vai-se tornar cada vez mais caótico, e, também, isto está a ser causado por situações que nós não podemos discutir que são causas diretas de uma crise económica, mas de uma crise de valores, uma crise de procura de interesses. E, também, a guerra na Ucrânia, que tem arrastado toda a palhaçada, como eu costumo dizer, toda a economia, com uma grande extensão para nós, no nível económico, principalmente dos cereais, dos alimentos, dos oleodutos, que é gasóleo, gasolina e petróleo, o gás natural, tem criado muito caos, milhares e milhares e milhares de toneladas, se não for bilhões de toneladas, cereais, paradas nos aeroportos, e a Rússia a vender a preços exorbitantes, por outro lado, um esquema que eles arranjou, e, por outro lado, também temos a fome, a fome em certos países, como na África, ou em certos países, como na Nigéria, outros países por aí fora, e que tem criado doenças, muitas doenças, uma delas é a febre, muita febre, febres altas, e diarreias, porque as pessoas não têm alimentos, isto está a criar um grande problema, um grande abraço a nível de saúde, e então a ONG está tentando dominar as massas, dizendo a elas que elas estão doentes, e que têm-se que se vacinar, que têm-se que tomar a V9, ou a V19, já não sei se eles já vão na 21 ou na 22, qualquer dia eles já devem estar a programar até 26, 27 e 28, do ano 2026, 27 e 28, vacinar milhões de pessoas, com aquelas doses, que as leva a ter problemas, mais tarde, de coração, de tromboses, e outros problemas, que são estudados, pelos analistas, cientistas, que são conscienciosos, que sabem que isto é um perigo. Também, por outro lado, temos a crise, das igrejas, agora vamos falar, para as pessoas que estudam a Palavra de Deus, temos a crise, dentro da nossa igreja, crise essa, que vai até ao fim, onde o joio, foi semeado no trigo. Eu gostaria de estudar essa parábola, essa parábola, está na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, daqui a pouco vamos estudar um bocadinho, sobre essa parábola, vamos ver o contexto histórico, da nossa igreja, como é que ela está. Finalmente, nós somos uma igreja, Adventista Sétimo Dia, com 22 milhões, não é? Bilhões, é milhões, de pessoas. Para comparar as pessoas, que nós somos Adventistas, no mundo inteiro, seria dizer como, as pessoas que vivem em Portugal, e as pessoas que vivem em São Paulo, que são 10 milhões, em cada local, que estou a falar, em Portugal vivem 10 milhões de pessoas, e no Brasil, ali em São Paulo, vivem 10 milhões de pessoas. Isto seria como fosse a população global, espalhada no mundo, de Adventistas, de Sétimo Dia. É muita gente, é muitos milhões, é muitos milhões de pessoas. São 22 milhões de pessoas. E isto, também, pode trazer notícias, muito mais, e traz notícias, muito mais, quando leio, é que as escrituras, estão a dizer, aqui, em Romanos, capítulo 9, versículo 27, também Isaías, clama acerca de Israel, ainda que o número, dos filhos de Israel, seja como a areia de Mar, que são 22 milhões, só o resto, é que vai ficar. O só o resto, é que será salvo. só o resto. Portanto, o que devemos fazer, planear, planear, para ter, o nosso, o nosso bem-estar físico, mental, espiritual. E, em primeiro lugar, como eu já disse, estudar a Bíblia, fazer a oração, e trabalhar, na obra, de Deus. Ter muitos livros, ter alguns livros, algumas dezenas de livros, por exemplo, o grande conflito, parálogos de Jesus, a ciência do bom viver, e por aí fora, por aí fora, por aí fora. E também, Bíblias, para distribuir, para aqueles que já estão, prontos, para receber estudos Bíblias. a noite é passada, diz Romanos, diz o apóstolo Paulo, diz Deus, Romanos 13, versículo 12, a noite é passada, e o dia é chegado, portanto, qual é o dia? A noite é passada, as trevas, já passaram, o dia é chegado, está tudo esclarecido, agora é o tempo, diz aqui, rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistámonos das armas da luz. Então vamos lá ver, algumas armas da luz. Aqui diz que é andar, no versículo 13, já nos ajuda, e diz que andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, não em desonestidades, não em desilusões, que é guerras, disputas de poder, dissoluções, nem em contendas, e em invejas, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tinhais coitado da carne, em suas concupiscências. Portanto, o que é que é necessário para viver em paz, segurança, e ter Jesus como fonte de vida eterna? Em primeiro lugar, temos que ter um campo, um campo de trabalho, um campo de lavoura, pequeno que seja, não muito pequeno, mas pequeno que seja, para continuarmos a ter subsistência de alimentos. Olha, primeiro, pode semear batatas, milho, cereais, cereais é um bocado difícil de explorar, mas vamos tentar arranjar alguns cereais para semear, e para depois colher o trigo, por exemplo, ou o senteio. Porquê? Porque vai ser cortada a nossa ração, como nós sabemos, existe uma disputa, quem é que manda em nós, o ser humano está a ser disputado a nível das cúpulas, há uma guerra entre quem manda no nosso ser, na nossa vida, e estão a ver que as pessoas fazem, estão a sondar, estão a meter coisas nas pessoas, nos computadores, nas pessoas, nos smartphones, nos iPhones, nas suas internets, e talvez até naquilo que eles vêem na televisão, informações para que as pessoas tenham, não um poder de escolha, mas hipnotizados, levar as pessoas a fazer coisas contra a sua orgânica criada por Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a obra da educação é transformar o homem à semelhança e imagem de Deus que está no Éden, como estava aqui no Éden, que é o homem à imagem e semelhança de Deus. Criou Deus, e criou Deus, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. O que está-se a assistir hoje em dia, existe já uma empresa na América, Michigan, parece que é Michigan, onde está a fazer experiências já com ratos, com animais, com cães e com macacos, a meter rede infra, quer dizer, que vai mexer no seu sistema lifo e que vai dizer a eles o que é que eles têm que comer, o que é que eles têm que beber, o que é que eles têm que dormir, o que é que eles têm que fazer. neste caso, vão ser programados, o ser humano está a ser, querem programar a inteligência artificial com a inteligência artificial com a inteligência humana, a programar o ser humano para fazer coisas terríveis, como eu costumo dizer, coisas que não estão fora do mundo original que Deus criou o homem à sua imagem. E porquê que Deus criou o homem à sua imagem? porque Deus é um Deus de sabedoria, é um Deus muito inteligente e um Deus muito criador, criador de coisas boas, disse que era muito bom. E quando Deus criou o homem, disse que era uma criatura, que era uma imagem dele, era a sua imagem. e esta imagem está a ser retirada, ou seja, está sendo apagada da sociedade. Isto como que se ensina nas escolas, isto o que se diz até nas igrejas muitas vezes, o que se diz nos lares e também nos filmes, principalmente nos filmes, e também na música perniciosa. a música balburrentia, a música de lixo, como eu costumo dizer, a música da pedrada, a música da pedra, a música do batuque, a música toda que não é santa. Nós estamos a viver num contexto social muito podre, onde as pessoas, muitas pessoas, não estão ligando mais aos grandes valores escritos por Deus, ou feitos por Deus para estes homens, como Helena White ou Jacques Wagner ou outros homens que viveram, que foram morrendo e deixando seu testemunho e que muitas pessoas hoje em dia estão não querendo estes testemunhos, mas estão querendo viver uma vida de igreja light, uma igreja de vida de liberdade sem contexto nenhum espiritual. Isto me preocupa muito, me preocupa de veras, devia-me preocupar ainda muito mais, mas eu não vou me preocupar muito mais porque não resolve nada, eu me preocupar e fazer barulho e protestar, não adianta nada, não adianta, porque há uma promessa, há uma promessa e ela vai-se cumprir, está em Isaías 24, versículo 5, diz que a Terra na verdade está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgredem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. por isso a maldição consome a Terra e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da Terra e agora a parte que me interessa aqui e poucos homens restarão. portanto, aqui o que disse? Disse que as cidades populosas como Nova Iorque, como Nova Jersey, como São Francisco, como Califórnia, como Califórnia, como Texas, como México, como outras cidades do México, como grandes cidades de Londres, Londres, também Paris, e mesmo em Portugal, em Tóquio também, e no Brasil, então tem um problema ali, tem que ligar as baterias, senão vou ficar tudo sem energia aqui. Está a carregar? Não consigo ligar. Olha se é ali o carregador se está na tomada que está mal. Pronto, e foi-se abaixo. Foi-se abaixo. já não é a primeira vez, nem a segunda, se calhar é a última. O que é que vem de fazer? Olha, no directo não está lá nada. Vamos continuar aqui no YouTube. Como eu estava a dizer, eu não estou muito preocupado, porque não adianta nada estar preocupado com coisas que não consigo resolver. Eu não consigo chegar a ver de uma pessoa e dizer, você está errada e tem que começar a estudar este livro e tem que fazer tudo aquilo que aqui ensina. Eu não posso obrigar as pessoas. Eu não posso obrigar. O meu dever é estar atentos. Às vezes, posso andar 100 km, não me interessa os quilómetros que eu posso andar, 100 km, e entregar um livro, simplesmente. E será assim? Foi sempre assim desde que eu andei com o meu amigo José Augusto, eu fazia dezenas e às vezes centenas de quilómetros. Não fazia mais que centenas, mas fazia pelo menos 30, 40, 50 km para ir e depois para voltar fazíamos os 100 km e muitas vezes só íamos falar com uma pessoa. E ficava o trabalho feito. Era um sábado especial de uma reunião só para uma pessoa. E assim era o trabalho e assim vai ser até ao fim. Eu não estou preocupado em começar a distribuir livros pela rua fora e dizer olha, vocês estão todos perdidos. E estão todos perdidos, não é mesmo? Se lerem o livro estão, continuarão perdidos. O que é que vais fazer? Não tenho um milhão de livros. O que é que eu vou fazer? Dar-me a testemunho. Dar-me a melhor. É, mesmo assim, não me vou preocupar mais. Apenas vou editar mais mil livros que é um investimento muito grande que é um investimento muito grande que vou pagar a longo prazo mas que vai ser editado vai ser. Porquê? Porque onde eu vou eu levo sempre um livro. E como estava a dizer eu não vou falar só de livros nos meus livros nos meus diretos também eu vou falar que vocês precisam de aprender a trabalhar com ferramentas eu por acaso tenho aqui uma caixa de ferramentas aqui em baixo vou demonstrar já algumas ferramentas você tem que saber trabalhar com com alicates com martelos com chaves com com parafusos com com ferramentas você tem que ter ferramentas estas são indispensáveis pelo menos uma chave de estrela que esta é uma chave de fenda mas esta chave de fenda é muito importante e uma chave de fendas fininha que é muito importante agora não vou explicar nada disso para que serve e um alicate também é muito importante e tem centenas se não centenas mesmo dezenas de centenas de ferramentas mecânicas elétricas e manuais um chisato ontem fui buscar mais uma roçadeira de rodinhas que ainda não vou fazer já o vídeo mas aí daqui a uns dias eu vou apresentar uma roçadeira de rodinhas porque porque é que a gente não pode como dizia José Augusto fazer planos de trabalho planear o nosso trabalho com gosto com esmero com Deus porque quem somos nós para não termos sabedoria perguntando a Deus o que é que eu devo fazer para trabalhar economicamente para ser rentável porque muitas vezes os nossos esforços no trabalho são tão grandes que acabamos esgotados e chegamos ao fim e dizíamos assim mas que não há outro método de fazer isto e é isso que nós temos que estudar na nossa vida no nosso trabalho nos nossos gostos de trabalho e até se for possível fazer uma coisa diferente para ter sustento próprio não é para nos enriquecer não é para nos invalhecer não é para dizer que sabemos mais que os outros mas é porque nós temos um grande problema que aparece na Bíblia por causa do sábado vocês conhecem esse problema sabem qual é? está aí Apocalipse 13 13 eu disse 13 13 mas também está e está no versículo 16 também e faz que a todos pequenos grandes e grandes e ricos e pobres livres e servos lhe seja posto um sinal na sua testa ou na sua mão direita ou nas suas testas isso não importa qual é a forma que eles vão pôr não importa não importa mas importa não é? nós estamos interessados em saber como é mas não estamos interessados em 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 saber tudo não é? nós não sabemos tudo nós só sabemos que será implantado nas pessoas um sistema podemos dizer um sistema económico talvez um sistema aqui que fala de um sistema económico onde as pessoas vão ser controladas porque não podem por exemplo exceder em gastos materiais e muito provavelmente pelas notícias que recebi esta semana os carros a gasolina os carros a gasóleo movidos a gasolina e a gasóleo irão terminar dentro de meia dúzia de anos lá para o ano de 28 ou 35 eu não me interessa eu não me interessa disso para nada porque Jesus vem antes de certeza Jesus veio muito antes porque não estou a ver não estou a ver não estou a compreender não há razão para isso eles estão eles estão a fazer coisas que não sabem o que estão a fazer eu vou-lhes explicar o que é o que é que eles querem enganar não é? eles querem enganar e para enganar dizem que não há combustível fóssil por causa da crise da guerra porque não há não há combustível porque fica muito caro e polui o ambiente e até para ir para fora e para ir adiante até para dar zoninho esse para mim o que preocupa porque o mundo vai ser todo destruído isto bem logo e vai restaurar a terra e nós estamos aqui para para poupar gasolina ou gasóleo quando nós temos que trabalhar com gasolina e com gasóleo uma roçadora para roçar precisa de gasolina neste caso só precisa de gasolina e não precisa de gasóleo neste caso mas precisa de gasolina porque as baterias eu tenho muitas baterias tenho uma série de baterias já alimentadas por painéis solares e fica muito pesado economicamente as baterias em primeiro lugar fica muito pesado economicamente não chega a mil euros um conjunto de baterias eu já vi valores astronómicos um bloco de alimentação custa 8500 sem os painéis solares sem os painéis solares só o bloco de baterias mais o inversor fica por 8500 euros isto é uma exploração já a começar no fornecedor que são pessoas como eu que estão a fazer coisas para ganharem dinheiro para explorar as pessoas depois temos outro problema que é a poluição que as baterias fazem ao fazermos um telemóvel por exemplo ao comprar um telemóvel o lítio da bateria só a bateria custa mais caro o lítio da bateria custa mais caro que o próprio ou fica o custo da bateria ou seja o telemóvel por exemplo ao custar 100 euros por exemplo mas o preço dos 100 euros o que está a pagar a maior porcentagem será para aí uns 40 a 60% é para o lítio o lítio é um mineral que se esgota muito facilmente no solo e ele é procurado e então o que está a fazer é destruir a terra procurando o lítio em todos os lados em Portugal nem todo o mundo mas eu sei que em Portugal está-se a fazer a tentativa de explorar o lítio para fazer baterias portanto baterias não é a solução para a energia elétrica porque sol temos bastante até temos demais como costumo dizer e por falar em sol temos sol demais e vai criar um sistema de aquecimento que vai levar as pessoas a ter doenças a ter doenças respiratórias a ter falta de ar a ter asma porque há muita poeira no ar há muita poluição no ar há muita falta de oxigênio porque as plantas estão a morrer com falta de água como sabem as plantas não precisam só de água mas precisam de água não precisam só de sol mas precisam muita água uma porcentagem muito grande de água e existe também outro problema da biomassa criada com os excedentes da poluição a biomassa quer dizer por exemplo antigamente nós em Portugal cultivávamos os nossos solos com cereais em Portugal nós não precisávamos de ir a nenhum lado comprar cereais e hoje não há cereais não vamos ali para as nossas terras e vemos uma terra cheia de cereal mas antigamente eu via terras e terras em Portugal cheias de cereal que se vê na televisão e as ceifadeiras nem era a mão a ceifar campos que demorava dezenas de dias e talvez dezenas ou meses de dias para ceifar os campos eram milhares e milhares de pessoas a ceifar e como estão a ver não há em Portugal a ceifadora as ceifeiras havia as ceifeiras que eram as raparigas que lindas raparigas que eram morenas as portuguesas têm o tom moreno muito moreno parecem celtas ibéricas aquelas pessoas morenas que eram lindas eram ternas eram pessoas ternas e que essas pessoas hoje são brancas essas pessoas não agora já não são morenas porque já não são ceifeiras eu estou a dar uma aula de história e estou a dar ao mesmo tempo uma aula bíblica nós temos que compreender que a nossa sociedade é uma aula toda nós estamos aprendendo na escola da vida e nós temos que aprender uns com os outros e nós temos dificuldade muitas vezes em nos adaptar às situações que que estão eu tenho muita dificuldade em me adaptar ao ambiente industrializado sobrenatural ontem fui 100 quilómetros aqui ao norte lá para os lados de Viseu e estive às portas marquei um encontro às portas de um hipermercado num dos maiores hipermercados que eu conhecia ali não havia outro era o único que estava lá e eram centenas de pessoas a chegarem cada hora a entrar com os seus carros homens e mulheres e casais e raparigas e meninos e meninas e filhos e crianças e homens adultos e velhos e novos sempre a chegar sempre a chegar sempre a chegar e sempre a sair com utilidades para a casa comida roupa máquinas fotográficas porque ter uma super loja de tudo onde vem desde um cafezinho ou um café até a quase eu diria até uma máquina ou um computador porque eu falei de um cafezinho não foi por mal é porque o cafezinho eu não tenho graça nenhuma o cafezinho não acho nada de piada mas faz muito perdão muito mal ao nosso sistema imunitário principalmente faz muito mal ao nosso sistema imunitário porque se torna um alimento não é um alimento mas se torna uma cadeia alimentar dentro do nosso sistema sanguíneo é como a dependência do tabaco é a mesma coisa a dependência das drogas e também a dependência do café e se torna um estimulante para ter atividade física para estar lúcido e depois as pessoas não conseguem largar o café e ainda ontem uma rapariga ou uma senhora talvez não sei quem era dizia eu não posso ir para a igreja estou cada vez mais longe da igreja porque tomo com a fé é como estas pessoas estão as pessoas estão cada vez mais desorientadas sem fé sem fé como costumo dizer as pessoas estão a perder a fé porque lhes falta de Jesus porque lhes falta salvação porque lhes falta conhecimento há um versículo bíblico que Jesus disse assim porque o filho do homem veio buscar o que se havia salvar porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e Jesus veio salvar o que se havia perdido e há mais mesmo que Jesus não dissesse nós nós diríamos quando Jesus viesse ele disse isto há um versículo técnico da bíblia que ele diz mas quando irdes aqui no capítulo 21 de Lucas e olhai no capítulo 21 versículo 34 e olhai por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutinarias de embriaguez de embriaguez estão a ver os recados outra vez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia porque as pessoas estão descuidadas porque não tem fé porque virá como ladrão da noite como laço sobre os que habitam sobre a face da terra vigiai pois em todo o tempo orando para que sejais dignos havidos por dignos de evitar todas estas coisas que ouvem acontecer e de estar em pé diante do filho do homem o que é que está a acontecer existe um desvio do caminho do povo de Deus desvio do caminho as pessoas estão-se a desviar estão-se a desviar para muitos tomam café muitos são distraídos com o trabalho muitos são distraídos com o casamento ou com os casamentos ou com as mulheres ou os homens é que as mulheres e as mulheres são distraídas com os sapatos ou com as sapatas ou com os sapatos ou com as sapatas entendam como quiserem que aquilo não é um sapato deve ser uma sapata e aqui Jesus está a dizer cuidado quando vier esse dia de improviso não lhes aconteça que vocês estejam carregados de embriagueas dos cuidados da vida de glutonarias de embriagueas o que é embriagueas? as pessoas estão embriagadas não só com bebidas alcoólicas mas embriagadas mas embriagadas com o mundo em geral como querem um carro agora querem um carro melhor agora querem uma casa melhor agora querem pôr azulejos na casa que está a cair ou põe um mosaico novo que o mosaico está todo feio enfim há sempre coisas para tornar a vida mais atrativa neste mundo ou então andam embriagados com as músicas com os contos que lhe dizem ou que ouvem com a música e com a pornografia muitas pessoas andam na pornografia cuidado irmãos cuidado porque quando vier o filho do homem nuvem nuvem com poder e grande glória que coi ora quando estas coisas começarem a acontecer olhai para cima e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção agora está mais próxima qual é o pretexto para a desordem dentro da igreja há uma tribulação no mundo uma tribulação no mundo e as desordens que há isso há mas dentro da igreja também há e muitas e muitas e porquê que há porque uns querem meter o carapuço outros querem tirar o carapuço outros querem vestir de uma maneira outros querem vestir de outra outros querem tirar da da obra a obra da saúde da obra de Deus a obra da saúde outros até querem demolir alguns preceitos da lei de Deus como como olha é muito fácil demolir um preceito basta dizer ah não tem mal nenhum vou fumar um cigarro ah não tem mal nenhum vou beber um café ah não tem mal nenhum e assim vai o mundo como se estima a dizer o mundo clama por justiça o mundo clama por Deus o mundo está desorientado mas clama 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 a própria a própria criação está em Romanos 8 que eu estou a pensar está em Romanos 8 já que estamos aqui diz assim no versículo 22 porque sabemos que toda a criação gene gene é clama e está juntamente com dores de parto até agora e não são ela mas também nós que temos as primícias do espírito também gememos em nós mesmos esperando a doação a saber a redenção do nosso corpo portanto o mundo gene clama de justiça os animais a chorar a terra a aclamar cheia de sede os animais a morrer de fome de sede de doenças as plantas a morrer o meio ambiente a ficar duplamente contaminado e sabemos estas coisas diz aqui e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto porque as que Dante se conheceu também as predestinou para que serem conforme a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a este também chamou e aos que chamou a este também justificou portanto estes são aqueles que são salvos e aos que justificou a este também glorificou há muitas pessoas dizem algumas pessoas dizem que ainda não viram a glória de Deus como é que elas querem ver a glória de Deus é no futuro algumas pessoas pensam que é no futuro não é nada não é nada disso não tem nada a ver com essa glória então o que vai acontecer Apocalipse 18 1 a 4 é a vista é a vista a olhos nus quando estivermos lá que é a glória de Deus leiam comigo 18 4 de Apocalipse e depois destas coisas vi descer de céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória então estamos a ver aqui a glória de Deus mostrada ou revelada no rosto nas vestes dos salvos são as obras os testemunhos a vida toda que dá obras de testemunho que é um anjo como fosse um anjo magnífico que diz o que é que parece um anjo um anjo que tem uma mensagem para iluminar a terra com grande poder este é o povo da profecia aquele ali quer você também ser este povo da profecia quer conhecer estas verdades que encerram aqui na mensagem deste povo que é chamado por povo de Deus porque não se contaminam com as mulheres porque tem no seu rosto a imagem de Deus e responde-se a glória de Deus que mostram ao mundo e iluminam a terra com a sua glória este é o povo que estudou o grande conflito que tem milhares e milhões de livros para distribuir hoje convido-te hoje convido-vos a cada um de vós a estudar e não só a apressar a vinda de Jesus a estudar e a apressar a trabalhar e a estudar e a apressar a vinda de Jesus e clamou fortemente com grande brado com grande voz dizendo caiu caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios ainda ontem perguntaram se os demónios estão aparecendo na terra estão e vai-lhes cair cair a máscara e vão aparecer eles e as pessoas vão ficar admiradas porque diz aqui que os que anunciam as boas novas vão dizer fortemente clamar fortemente com grande voz dizendo caiu caiu a grande Babilónia a prostituta a Babilónia é prostituta ou as prostituições dessa prostituta com os com os reis da terra e Deus faz um convite aqui vamos vamos continuar e vamos entender que porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela e também os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias como estão a ver a Rússia está a enriquecer com esta guerra muitos países estão a enriquecer com esta guerra as pessoas que querem enriquecer é desonestamente diz aqui estão a enriquecer com a Babilónia e os reis da terra também mas aqui diz que há uma voz que dizia e ouvi outra voz do céu que dizia sai dela povo meu sai dela povo meu para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas quais são as pragas as pragas são flagelos de Deus como Saraivada porque já os seus pecados se acumularam até aos céus e Deus se lembrou das iniquidades dela por isso diz aqui para saírem de Babilónia dessa grande confederação do sistema religioso político ou geopolítico que leva as pessoas a tomar decisões erradas contra Deus são corruptos são pessoas corruptas que têm que ser desmascaradas porque os seus pecados já se acumularam até ao céu eles não pecam contra a humanidade só eles estão a pecar contra o céu e violam os dez mandamentos quando a lei de Deus for anulada nos Estados Unidos da América sabei que o fim está fortemente às portas então meus amigos o que ireis fazer com esta mensagem que tendes ireis recalar-vos ireis não fazer nada ou ireis arrecadar milhões de euros e perdê-los como se joga na lotaria milhões de euros e perde-se milhões de euros nas lotarias e perde-se dinheiro nas coisas que vão que vão fazer espero que não irmãos isto não é uma questão económica isto é uma questão é uma questão espiritual é uma questão de salvação é uma questão de centralismo da verdade onde é que está o vosso coração onde é que está o vosso tesouro onde está o vosso tesouro aí estará o vosso coração se o vosso coração estiver no céu se o vosso coração estiver nas coisas celestiais então meus amigos não estáis mais preocupados com as casas com as motas com os carros com o ter mais coisas mais um computador que esteve variou não me preocupo mais deixa lá não trabalhas ficas sem trabalhar eu tenho que andar a trabalhar para ti não trabalho mais não vou comprar mais computadores nem mais telemóveis nem mais interfaces e este até está a trabalhar e não tem nada cá dentro apenas só tem internet internet para quê? toda a gente tem internet e mais um telemóvel mais um telemóvel e mais um telemóvel e mais um telemóvel e mais outro telemóvel e fica um mundo gastam a vida gasta não é? o dinheiro gastam com telemóveis e outras coisas e outras consolas para não fazer nada eu vou vos dizer uma coisa não é para vos surpreender é que os telemóveis têm muitas coisas perigosas uma delas é fazer com que vocês estejam dependentes dos telemóveis e também depois ser espiados estão sempre a mandar pessoas para o nosso grupo sempre 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 estão sempre fazendo coisas para nos espiarem acho graça ouçam só as mensagens a cair os convites será que eu vou ver? não, eu não vou ver nada disto é muita coisa como se me dizer é muita coisa é muita paga para pouca uva e agora falando sobre isso ou falando sobre aquilo ou falando sobre a internet estou a falar do Facebook Facebook é muito bom mas tem um problema muito grande as pessoas publicam umas coisas que não tem valor nenhum para nada e julgo que tem ali uma grande coisa às vezes se dizem assim se você está lendo esta publicação lembre-se que Deus é amor é assim mais ou menos e ficamos ficamos a pensar mas esta pessoa é doida não é? esta pessoa não pensa quer dizer só de ler aquilo já sabemos que Deus é amor já sabíamos e agora vamos fazer um link e vamos fazer aquilo um uma rodinha agora distribua isto publica para 10 grupos ou para 12 grupos ou para 20 grupos e anda tudo poluído com essa poluição de notificações de publicações de rasca publicações de chacha publicações que não tem valor nenhum gráfico até não tem valor nenhum literário nem espiritual nem gráfico nem nada mas as pessoas andam a publicar coisas parecem mais balões sem oxigênio balões murchos parecem olha que coitados parecem parecem os tolinhos que nunca viram uma bíblia nunca estudaram uma bíblia e quando lêem um versículo bíblico com um balão com uma flor e ficam todos contentes ficam todos contentes e não sei o que é que o texto quer dizer pode até porque depois acontece que aquele texto não tem conotação com o resto do facebook o que ele vai ler a seguir está tudo desnorteado já está a falar agora de umas crianças que estão a brincar logo a seguir tem uma publicação que está a falar de uma pessoa que está a namorar logo a seguir tem uma pessoa que está a cantar logo a seguir tem um vestido logo a seguir tem uma pessoa que fala sobre o amor logo tem a seguir uma publicação que fala de outra coisa de um mapa ou de uma história qualquer e deita logo a seguir um falso pastor ou um falso profeta ou então tem uma coisa qualquer não tem nada a ver com o versículo bíblico que leu e às vezes são versículos bíblicos até bons estão a ver como o facebook estraga o estudo da bíblia sistemático é por isso que eu tenho um grupo que estou um bocado chateado não é chateado olha estão-me nas tintas para aquilo tudo são 200 mil pessoas ou quase 200 mil pessoas que normalmente publicam algumas poucas pessoas aquilo que elas publicam só algumas poucas é que passa no crivo porque é citações de Lennon White não é citações do Jones Bates nem do Freitas nem do Santo António nem do Sancho não eu não estou a dizer isto eu não estou a dizer isto não tem nada a ver com aquilo que os outros disseram ou o que os outros querem dizer se querem dizer então que digam mas que digam a comentar eu posso comentar a bíblia com citações de Lennon White ou posso comentar citações de Lennon White com a bíblia mas as pessoas não conhecem não conhecem Deus não conhecem Deus e quando nós não conhecemos Deus fazemos uma salsada uma salsada como costumamos dizer uma esparrarada uma uma salada russa que não tem nada de salada russa que eu não sei o que é uma salada russa uma salada russa leva tudo e sabe olha sabe o que sabe e não vai saber a nada meus amigos quando nós estudamos um livro ou quando nós publicamos um livro ou quando nós publicamos uma publicação de uma citação de um livro tem muito ali muita matéria por trás estudada e apresentada apenas às vezes é uma frase mas depois tem o contexto e tem o texto atrás da publicação ou em cima ou em baixo tem a publicação do texto todo portanto aonde a igreja adventista com milhares ou com os 22 milhões de adventistas está fazendo ultimamente eu não queixo estou dando um alerta uma geral como costumam dizer para chamar a atenção que a cegueira espiritual está dentro da igreja o inimigo não semeia joio no mundo ele semeia joio dentro da igreja porque é lá que está o trigo ora se o trigo está dentro da igreja nem que ele vai semear o joio é dentro da igreja portanto estamos falados estamos esclarecidos estamos iluminados como costumam dizer espero que tenham gostado comentem aí partilhem também com os vossos amigos com os vossos familiares também se é que os tem muitas pessoas não têm familiares com ligações familiares no facebook não têm alguns não têm eu também não tenho tenho muito poucas e as pessoas que querem publicar publicam as pessoas que não quiserem não publicam isso é verdade mas não estraguem as publicações com com comentários com comentários desorientados mas estão de comentários desorientados para para levar as pessoas dali para fora como costumam dizer os grupos estão a ficar vazios de nada estão a ficar cheios de entulho estão a ficar rotos vão a ficar desorientados e poucos grupos hoje em dia poucos eu não conheço nenhum que seja um grupo que eu diga assim posso ir para aquele grupo e ver que aquele grupo se mantém com os escritos de Lena White conforme eu já estudei e estudo e estudava e aquilo que estudo sempre está sempre no mesmo padrão não foge do mesmo padrão estamos aqui estamos a chegar ao fim foi um prazer estar convosco partilhem este vídeo e voltem sempre para a semana estarei convosco novamente tenham um bom sábado é o meu desejo uma boa semana também e que aqui ficaremos vamos aqui despedir-nos dizendo até amanhã e aí Vamos lá.